Então tá pessoal, estamos começando mais um programa SOS Pessoas Desaparecidas aqui na Rádio Catamarã E hoje estou com mais um caos aí, certo? E uma pessoa conosco aqui, tudo bom? Tudo bem Pode falar teu nome completo e tudo que está acontecendo, fala pra nós aí Meu nome é Jane Veira dos Santos E venho contar o caso do desaparecimento da minha irmã Ela desapareceu no dia 12 de abril de 2012 Qual é o nome da tua irmã, todo o nome dela? Ivani Veira dos Santos Ivani Veira dos Santos, tá O que aconteceu com a Ivani? Então, ela é casada, tem três filhos E a história que eu sei é que quando, na sexta-feira 13 Ela foi no supermercado com o meu cunhado Dentro do supermercado eles tiveram uma discussão Ela saiu pra fora E quando ele foi atrás dela, já estava a 50 metros de distância E desapareceu Entrou numa rua e desapareceu É só essa história que tu sabe? Então, essa é a versão que eu tenho da história que aconteceu Ah, é a versão que, no caso, ele deu pros familiares É isso? Ele deu pros familiares Tá, mas simplesmente ele chegou e disse assim Ó povo, ó família Ela dobrou a esquina e evaporou É isso? Desculpa te perguntar, mas é muito estranha essa história dela Bastante Mas não, ele... Eu soube que ela desapareceu através da minha tia Porque ela ficou dois dias sem ir na casa da minha tia Ela vai lá todos os dias Aí, esses dias ela não foi Minha tia foi até a casa dela Até a casa onde ela morava E a sogra dela falou que ela tinha saído com eles Tinha ido no supermercado Eles discutiam E ela não voltou Ah, quem dizia então... Desculpa te cortar, mas quem dizia então, pelo que eu tô entendendo aqui Ele não comunicou aos familiares Os familiares que foram procurar a notícia dela, é isso? Isso Aí a minha tia ligou pra minha mãe Perguntando se minha irmã estava na minha casa Que ela tinha saído com ele à noite e não tinha voltado Tá, mas ele fez alguma busca? Ele chamou, no caso, alguns amigos, alguns vizinhos Pra fazer uma busca pra ir atrás dela ou não? Não Até, assim, o que eu soube Que ele contou pra gente Que a família ficou sabendo Que ele foi atrás dela Quando ela saiu do supermercado Ele foi atrás dela Ela já estava virando uma rua Já era 50 metros de distância Ele perdeu ela Só que ele não voltou pra casa Pra saber se ela tinha voltado Isso foi por volta de meia da noite E quando ele retornou Já era umas nove e meia da noite Perguntando pra mãe dele Se ela tinha voltado A mãe dele falou que não Que ela não tinha chegado lá Aí ele pegou e se eu de novo Disse ele que estava procurando, né? É, eu fui procurar ela E não achou Ele foi procurar ela Sim, logicamente não encontrou Tá, mas me diz uma coisa Ele tem algum veículo, alguma coisa? Ele foi atrás com algum veículo? Ele comunicou a polícia? O que aconteceu nesse dia? Segundo o que tu sabe? Então A minha irmã tinha um carro Era um Gol E estava no mecânico Aí tem um vizinho Da minha tia Que contou pra gente Que ele bateu na casa dele Por volta de umas duas, três horas da manhã Pedindo o carro emprestado Que o carro dele estava no mecânico Aí o vizinho falou pra ele Se ele quisesse Ele levava ele até Onde ele queria Ele falou que não precisava Ele só queria o carro E o vizinho não emprestou o carro E o meu tio Ele mora cinco casas baixas Da minha irmã E meu tio tem dois carros Na garagem Então ele não foi na casa do meu tio Que é parente Pra pedir o carro emprestado Ah, ele não foi Ele não foi na casa dos parentes No caso do tio Ele não foi na casa do tio E simplesmente pediu pro vizinho O vizinho negou Então, pelo que eu estou entendendo Ele queria o carro Pra sair sozinho Pra procurar a tua irmã É isso? Isso É estranha essa história Qual é todo o nome do teu cunhado? O nome dele é Getúlio Florentino da Silva Getúlio Florentino da Silva Tudo bem E as autoridades O que as autoridades falam Sobre Logicamente ele foi à delegacia Dar algum tipo de depoimento Esclarecimento Sobre o desaparecimento da tua irmã O que que falam? Enquanto a minha irmã Estava sabendo Isso ela se viu na sexta-feira à noite A gente ficou sabendo Só no domingo Aí minha mãe foi abrir O boletim de ocorrência Ele não quis ir junto com a minha mãe Ele foi abrir o boletim de ocorrência Uma semana depois Tá muito estranha essa história dele Essa versão dele é muito estranha Simplesmente a tua irmã desaparece Tá, mas me diz uma coisa pra mim Eu vou te fazer uma pergunta Esse supermercado Ele tem câmeras de vigilância? Tem E foram abertas essas câmeras de vigilância Nesse dia pra ver alguma coisa? Então A gente conseguiu A polícia entrou com um recurso Pra pedir nas câmeras Só que lá não consta nada Eles não apareceram no supermercado Ah, então Então pera um pouquinho Então as câmeras não vão mentir? Eles não tiveram nesse supermercado então? Não É isso que tu tá me dizendo? Não Até não apareceram lá Eles não apareceram no supermercado E ele conta que eles foram no supermercado Mas na câmera não aparece nada Então ele está invisível Porque na porta da entrada de todo o supermercado Desde onde eu me conheço por gente Tem uma câmera de entrada Filmando todos que entram pela porta do supermercado E câmeras internas dentro do mercado Filmando os clientes Até pra evitar assalto Ou roubos de alguma coisa Não sei se tu concorda comigo Se aí é assim Tu pode dar o endereço De onde a tua irmã desapareceu Cidade De que o pessoal sabia aqui Então Ela Morava no Jardim Novo Mundo Já faz parte da cidade de Votorantim E o supermercado Que ela foi ao Poaco Que é Num mercadinho ali do bairro mesmo De onde ela morava Isso é em São Paulo? Isso Que é em Sorocaba Sorocaba, São Paulo O próximo centro Ipico-Pagliato Sim, sim, sim Então simplesmente as câmeras Então eles passaram que nem fantasmas Mas então segundo o relato do teu cunhado Eles passaram que nem fantasmas Então pela câmera Que não apareceram nem no mercado É isso? Não Apareceu não tem nada E pra polícia sim Por não ter problema Contra ele Pra ele Acho que meu irmão sumiu Saiu, sabe assim Tá andando por aí Tá na casa de alguém Mas já tem dois anos e quatro meses já Não, mas espera um pouquinho O que mais a polícia quer de prova Se ele tá se contradizendo Dizendo que foi no mercado E as câmeras de vigilância do mercado Estão acusando que eles não tiveram no mercado Não, espera um pouquinho, amiga Era um pouquinho Que tipo de polícia essa daí? Tu tem o nome desse delegado aí? Tu tem o nome? Tem o nome dele Tá no boletim de ocorrência Mas eu não me recordo agora Eu não faço os documentos da minha mãe Tá, e vou te fazer uma pergunta Qual é a profissão dele? Do teu cunhado? Ele é pedreiro E a tua irmã? Qual era a profissão dela? Minha irmã era do ar Ela atualmente não tava trabalhando Ela Trabalhava, né? Poxa, né? Fazia comida dele, né? Lavava, que nem diz o ditado Desculpa aqui os ouvintes Lavava a cuequinha dele Cuidava das crianças Isso é um trabalho E bota trabalho nisso Eu sei porque eu vejo a minha esposa aqui Que volta e meia Eu tenho que botar a mão no fogão aqui Junto com ela Mas me diz uma coisa, minha amiga Pera um pouquinho Mas ele já tá No depoimento, então, na polícia Ele disse que simplesmente Tiveram uma discussão Dentro do mercado Ela saiu do mercado Dobrou uma esquina E evaporou Isso E as câmeras Estão desmentindo ele Dizendo que ele não esteve no mercado É isso que eu tô entendendo aqui? E agora Eu não sei se é verdade, né? Porque Falando assim Que após dois anos As imagens somem Então Se Como eles não Né? Na vez que a polícia pediu Eles não apareceram Agora não tem Mesmo como provar, né? Sim, mas se a polícia Disse que pegou as câmeras Revisou as câmeras E eles não apareceram No suposto mercado Dizendo que foram Supostamente no tal de mercado Não, tu me desculpa Mas Eu não tô acusando ele aqui Não é uma acusação Mas Ele pra mim Na minha opinião É o suspeito número um Do desaparecimento da tua irmã, amiga Tu me desculpa te dizer isso Sim O próprio delegado Disse isso Mas não tem Nenhuma prova contra ele Não, mas Tem nada Mas e aí E aí como é que funciona A investigação da polícia Pra tentar Obter provas Então Eles falam Que tão investigando Toda vez que a minha mãe Vai lá na delegacia Eles falam Que tão investigando Só que como Já fez dois anos A última vez Que minha mãe foi O delegado Falou que ia dar O caso dela Como óbito Porque não tem prova Tá, mas como é que vai dar Um caso como óbito Sendo que não tem corpo Vai enterrar o que? Um pedaço de papel? Pera um pouquinho Então esse delegado Não entende de lei Me desculpa O delegado falou isso Pra vocês Que vai dar como óbito Mas como é que vai dar Como óbito? Cadê o corpo? Então é o que Minha mãe falou pra ele Só que não Como a gente Não tem condições De tá procurando Um advogado Nem tá pagando Um advogado Um investigador Pra eles Daí minha mãe Foi Tudo Conversou Foi pra ele Não, quero Que continue A busca dela Até então Eles tão falando Pra gente Que tá procurando Por ela Mas nada Assim Nenhum Nenhuma resposta A gente teve Até agora Em dois anos E quatro meses Ainda tão procurando Dizem eles Que estão procurando Em dois anos E quatro meses Eles não encontraram Uma pista Nada Não, pera um pouquinho Pera um pouquinho Eu acho que Pera aí Meu Deus do céu Isso aí é até Um desrespeito Né Depois No segundo bloco Tu tenta me pegar O nome desse delegado Aí pra mim Por favor Né Porque é um desrespeito Ao familiar Isso é um desrespeito A família E ela tinha filhos Como tu falou Tinha filhos Quantos filhos? Três filhos A idade desses filhos? A mais velha Na época Tava com Doze anos A caçula Tava com Ela tá com Sete Ela tá com Tava com Seis anos E a do meio Tava com nove Meu Deus do céu Meu Deus do céu E ela procura E no caso Ela não Desculpa Ele procura vocês Pra dar algum auxílio No sentido De compartilhamento De fotos De buscas Ele fez algum agito Perante a comunidade Onde mora Ele saiu Pedir ajuda Após isso Pras pessoas Para as pessoas Para os amigos Para ajudar A procurar ela Ou ele deixou O assunto quieto Não Ele deixou o assunto Ele não Vem na minha casa Ele não Fala comigo Não fala com a minha mãe Quando a gente Vai lá ver as meninas Ele não olha Pra gente Sabe Então ele não fala nada Não toca no assunto Às vezes a minha mãe Tenta tocar no assunto Ele desconversa A única coisa Que ele chegou a falar É assim Se um dia Se um dia Ela aparecer Ele não quer mais Saber dela Foi o que ele falou Ah ele disse isso Se um dia Ela aparecer Ele não quer mais Saber dela É estranho isso Mas assim Ninguém Eles não falam nada A única coisa Que ele fala Que eles Dizem ele Que nem ele Sabe o que aconteceu Que quando eles discutiram Ela saiu do mercado E sumiu Não tem lógica Pra mim não tem lógica Tá e um dia após isso Ou dois dias Três dias Ou uma semana Sei eu Eles estavam de bem Estava tudo numa boa Ou tinha alguma coisa errada Não O que a sogra dele A mãe dele Na verdade A sogra dela Falou pra gente assim Que na quarta-feira Da semana ocorrida Eles já tinham discutido Os dois já tinham brigado Numa quarta-feira à noite E ela dormiu pra fora Numa cadeira Que tinha no quintal Só que na quinta-feira de manhã Sim Aparentemente Eles estavam tudo bem Não Mas eu acho que uma pessoa Que dorme uma noite inteira Na rua No outro dia Eu acho que não vai Tá muito legal a situação Tu não acha? Eu também acho É o que a sogra dela contou Porque a minha irmã Era bastante reservada Sabe? Ela não Costumava assim Eu morei com ela Um ano e meio Mais ou menos Nunca vi briga deles assim Eu trabalhava de dia Chegava a noite Então Quando eu chegava Ele já tava em casa Aparentemente Pra mim Tava tudo bem Aparentemente Pra você Tava tudo tranquilo Tudo numa boa Tudo numa boa É Pelo fato de ela ser reservada E talvez não abrir muito A vida dela Talvez ela estivesse passando Por muitas coisas Que vocês não Tivessem Tivessem informações Não estavam sabendo É É verdade Portanto É muito estranha essa história Viu Olha É uma das histórias Mais estranhas Que eu já escutei aqui Em todos os anos Que eu faço Programas de rádio Que eu Procuro pessoas desaparecidas No intermédio do microfone De uma rádio A história mais estranha Que eu escutei Até hoje É a tua E todo mundo Assim Que a gente Conta a história Todo mundo A Xir fala Que é estranho Mas assim A minha família mesmo A minha mãe Nós assim A gente mesmo Já chegamos E procuramos Pessoalmente Lá onde ela mora Por trás Assim Do bairro Onde ela mora Tem uns matos lá A gente já andou lá A polícia já levou Cachorro Farejador Nós mesmo Já fizemos A paz Olha amiga Eu vou te dizer pra ti Eu não vou te tirar A esperança Que a tua irmã Ela tá viva Eu não vou te fazer isso Porque eu não tenho esse direito E eu também não sei Da história Nem eu acho Que nem você sabe Realmente Lá no fundo No fundo Nem você sabe O que aconteceu Porque você não tava lá A gente sabe O que vem da boca dele Certo? Correto? Então é aquilo Claro que Tudo é possível Onde não existe Corpo Não existe Morpo Então eu vou dizer pra ti Tu não me leva mal Eu quero mandar esse delegado Pro quinto dos infernos Esse delegado Desrespeitou A família fazendo isso Eu venho Vamos encerrar esse primeiro bloco Aqui amiga Porque eu já tô ficando nervoso Já com essa história Porque esse delegado Não tinha o direito De dar como óbito Vai dar óbito Vai dar óbito do que Se não existe corpo? Pera aí Pera um pouquinho Delegado Tu me vê o nome desse delegado O nome da delegacia Tudo direitinho E no segundo bloco A gente volta aí Certo? Vamos pro nosso intervalo aí Tá? E daqui a pouco mais A gente volta aí